Louie Bajer Música Música E não há nada de peça Há de fulho de jama E se pode vir em dinamar De jovem jovem e de quimora E não há nada de peça Ás e vascos que a gente Há de nirgues e os xilhe E o chão, ahá, bequimora O que é o que é o que é? Música Seva na dêndas bêchuga, talan al-ho-khanu-sev 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 Ya Buhara, naze, 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 moh-shumab l-khatare babo Heyy! 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 Heyy, heyy! Amém. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 E o dedo de bem, e o lele, e o bambu, e o bambu E o bambu Rezus labo fatahí Joandris labo fatahí Yalla Joandris labo fatahí I'm a margari E o lele, lele, leperte Zavaro na, zavaro na, ure, 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 ure Jgobatile menuta na sere basbagi Bidi bezna, zirat, jgobatare, jgobatikej Jui mante Jui dono gata Jui khataré jui mette Je beliferte Je munchute Je disborte Je disborte O hara-t-jol-xemeli, o hara-t-jol-xemeli Bia-me-riga-kemeli, bia-me-riga-kemeli Bile-te-mal-bide-li, bile-te-mal-bide-li Hey maro, 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 mendi-te-mel-ser-fakno Bia-me-riga-kemeli, bia-me-riga-kemeli Bia-me-riga-kemeli, bia-me-riga-kemeli Hey maro, 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 hendi-te-mel-ser-fakno Bia-me-riga-kemeli, bia-me-riga-kemeli Bia-me-riga-kemeli Olá, 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 quem é esse olá? Sula mangar rubára, sula mangar rubára Rubára chandí sára, rubára chandí sára Eze maro brevíme, dele mil beri mara Hei maro, 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 hendí temel sárváno Pír sárkü mítún el maro Hei maro, 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 hendí temel sárváno Pír sárkü mítún el maro Amar, búcha bín Máhdi, 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 Máhdi Máhdi, oének, Máhdi, oének Ahla, sáadún, uráhad Oh, bábe, sábaí Ya búhar, sáhbík, sáhbík, ébdámin Azhúr tíki zídi má, jubú, chabá bábe, khátáre Arhúr tí ci si pamán F revolucionare